Boa tarde, galera! Beleza? É nós! Vamos aí, estamos aqui no estado da Bahia. Só ria, você está na Bahia, beleza? Vou fazer um vídeo aqui da BR-101, duplicado aqui, depois de Louredo. Beleza, Joia? Um abraço! Tudo bom! Vamos que vamos, galera! Beleza, Joia? Vamos aí nesse solzão maravilhoso aí. Pleno verão agora, né? Mês de outubro. Graças a Deus! Na palavra do Senhor, Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Versículo 4 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele considera o que deseja o teu coração. No versículo 5 do capítulo 37 de, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Essa é a palavra maravilhosa, porque nós não fazemos nada, mas entregamos ao Senhor. Ele fará todas as coisas. Porque na palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou monstro e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e uma farda leve. Glória a Deus! Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 A BR aqui é muito boa De ser utilizada por nós Nós estamos No quilômetro 11 Da BR-101 Aqui no estado da Bahia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em cima aí na ladeira Mas é É pouca de 09 aqui Esse trechozinho aqui Da torre É aqui depois de Loreto Um KM19 Da BR-101 Olha aí Essa torre grande aí Bonita aí Que vocês estão vendo Alta é ela Então é isso aí galera Vamos aí Se ligar né Que povo passar por aqui A noite É pouca de 09 A polícia rodoviária Sempre fica aqui Dando proteção né Essa casinha aqui é Restaurante e lanchonete Estão quase inaugurando A duplicação ali Do outro lado Duplicada só ali atrás A torre pra frente Que já tá pronta Mas não foi inaugurada ainda Aí tamaram até aí É galera Estamos aí na cidade Disciplanada Bahia Temos aqui uns tvzinhos né Temos aí Temos aí Temos aí Temos aí Temos aí 40, 40, 35, 35 de bônus, é só alegria, galera. 30, 40, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL